Eu vou contar para vocês um pouco da minha história, tá certo? E do ISFAO na minha vida, tá? Eu sou Eduardo Faustino, artesão. Sou ex-aluno do ISFAO no curso de artesanato, curso técnico em artesanato. E me tornei aqui, sempre trabalhando cerâmica, que me tornei técnico em cerâmica artesanal, certo? Em pisos e investimentos artesanais. Quando me aposentei, tá certo? Parei com a indústria, com o trabalho na indústria e me tornei apenas artesano. Em 2015, tá? Eu conheci o ISFAO. Tá certo? Então, a minha vida mudou radicalmente. Quer dizer, minha vida profissional, minha vida pessoal, tá certo? E eu diria até minha vida social. O ISFAO me transformou no verdadeiro artesão, tá certo? Aquele artesão que cuida de tudo, que projeta, que faz, que vende. Então, isso eu aprendi com o ISFAO. Logística, custos, projetos, tá certo? Fazer orçamentos, eu sou convidado para bate-papos, para participar de palestras, para oficinas, tá certo? Isso tudo foi depois do ISFAO, tá certo? Porque, como nós sabemos, o selo GIF é um selo muito forte, tá certo? E abre muitas portas. Porque tem pessoas que passam pelo ISFAO e dizem, como é que eu vou entrar um dia? Será que um dia eu vou conseguir estudar aí? Eu também pensava sim. Porque, pela estrutura, você pensa que é uma coisa que nem todos têm acesso. Mas tem sim. É só querer, é só procurar, pedir informações. Então, é isso. Eu acho que... Eu costumo dizer também o seguinte. As pessoas dizem que você, para estar realizado, você tem que ter filhos, plantar árvores e escrever um livro. Eu tenho dois filhos e duas netas. Já plantei árvores, faltava um livro, tá certo? Então, o ISFAO me deu essa oportunidade de escrever um livro. E eu gostaria de agradecer ao ISFAO por essa mudança, tá certo? Então, muito obrigado por vocês terem escutado um pouco da minha história, tá certo? E vou em frente. Sigo sempre pensando assim, pensando em crescimento. Porque, por forma, lhe dá essa oportunidade.